Música Foram assinados em cerimônia no Palácio do Planalto os contratos de concessão do leilão de transmissão de energia elétrica. De acordo com a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a construção de novas linhas de transmissão deve gerar investimentos de mais de 13 bilhões de reais, além de 28 mil empregos diretos. O prazo das obras varia de 48 a 60 meses e as concessões de 30 anos valem a partir da assinatura dos contratos. Os empreendimentos estão localizados no Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Veja como foi a cerimônia. Em 2012, o governo da época anunciou uma redução média de 20% na tarifa de energia elétrica dos brasileiros. Editou uma medida provisória que renovou antecipadamente as concessões de empresas geradoras e transmissoras de energia elétrica. O resultado foi um prejuízo que ultrapassou a casa dos 100 bilhões de reais, o que resultou num caos no setor elétrico brasileiro. No meu governo, sempre buscamos manter o viés para o mercado e trazer a iniciativa privada para investir em setores estratégicos da nossa economia. Objeto do leilão foi a contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica para a construção, a operação e a manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações integrantes da rede básica. As novas instalações de transmissão do sistema interligado nacional, o SIM, alcançam investimentos da ordem de 13 bilhões de reais, com perspectiva de geração de 28 mil empregos diretos. Trata-se do maior leilão de infraestrutura realizado nos últimos quatro anos pela ANEEL. Os empreendimentos estão localizados em três estados, desde o Amazonas até o nosso querido Rio Grande do Sul. Importante frisar que esse leilão teve um expressivo deságio de média de 46%, o que trará efeitos para a modicidade tarifária, ou seja, uma menor tarifa para o usuário final. O mercado está confiante no setor elétrico brasileiro, que recentemente enfrentou a mais grave crise de sua história. Todos os 16 lotes tiveram propostas, ao contrário do que ocorriam em leilões anteriores. O sucesso desse leilão é resultado direto das ações sinalizadas pelo nosso governo, buscando maior liberdade econômica e atração do capital privado para atuar no mercado de infraestrutura. Na semana passada, estive nos Estados Unidos e no Chile, com o objetivo de aprofundar as relações entre nossas nações, além de trazer mais confiança para atrair e expandir ainda mais investimentos. E é nesse cenário que também entra a nossa proposta de uma nova Previdência, mais justa, mais igualitária e possibilitará um equilíbrio das contas públicas dos governos federal, estaduais e municipais. É o Brasil voltando a crescer. Ainda temos muito a avançar. Vamos em frente. Brasil acima de todos, Deus acima de todos. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos